Música Salve rapaziada, eu sou o Boquinha e estou começando mais um vídeo para vocês hoje E molecada, hoje é o seguinte mano, temos aqui 3 melancias, olha, foi a única melancia que tinha no mercado Juro para você, eu queria comprar aquelas bem grandonas, não tinha, porém essa é mais cara que a grandona É Angelinho, só tinha essas 3 E o seguinte mano, hoje é meu arco de recurvo versus melancia, você acha que vara? Eu acho que vara Eu acho que uma vara, pelo menos uma melancia, eu acredito eu que vara Porém, vamos fazer um teste hoje com essa ponta de caça Molecada, já já a gente vai lá dentro chamar a molecada para não desperdiçar essas melancias Que eu tenho certeza que a molecada vai atropelar essas melancias tudo aqui E olha isso aqui mano, isso aqui é uma ponta de caça, acredito eu que ó Ó, como é que ela Vai gente, segura aí ó, onde rela ó Não acredito que isso aqui vai varar umas 3 hein mano, a missão é varar, se varar duas e pelo menos furar uma dessa aqui eu já estou feliz mano Meu arco é de 60 libras, é um arco forte e mano, vamos lá dentro chamar a molecada agora Você quer furar as 3 assim? É, as 3 Tá beijo Será que vai ou não? Eu acho que duas fura Será? Não dá nada não mano, vamos chamar a molecada Então, chamei meus amigos aqui para a gente degustar a melancia É melancia É que você quer? É que você quer? É que você quer? É que você quer? Porque eu posso ser o primeiro? Eu... Qual que é a boa? Pode ser o primeiro, vai Ou eu não tirei nenhuma vez Tá, o que que é isso aí? Isso aqui? É melancia É que essa melancia é de rico O que eu sou? Oi a boa É que ela que não tem semente né? O que eu sou? Não é melancia não? É que é gordo Robin Hood da paixão, eu provei isso Bom, o seguinte Hoje o desafio é o que? Para eu estragar aqui Não, não, eu só vou fazer um joinha Arco de recurvo versus melancia Se essa ponta não aguentar, eu tenho essa daqui meu amigo Esse troçador Você vai abraçar Mata a torna de ossos E depois desse vídeo aqui Depois desse vídeo aqui rapaziada, suco de melancia Suco de melancia Suco de melancia Outro vídeo Wilson! Wilson! Eu sou Groody Quem? Groody? Groody Do... 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 Velocirão Isso aqui ó É isso aqui ó Olha lá Não tem igualzinha Groody 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 Onde você vai colocar a boquinha? Ali mesmo Na cabeça do Vitão Na cabeça do Vitão Fecha aí então Nossa Ué doido é? Mira no... Errar já é eu hein? Quanto cavalo? Ô louco Sai daí cavalo Sai daí Thiago Vai Mirar na cabeça Vai no que é escapatória Vai ser pinto Vai lá melancia hein? Errou eu 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 Errou eu 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 É ruim demais É ruim demais É uma ticada É uma ticadinha Ah eu eu né Eu nunca tirei Ou uma só Ó o Renanzinho é bom O Renanzinho é bom É mas eu sou o melhor Iiii Vai dar ruim Confesso Nossa Meu nome eu tô na bola Na bola Na bola Na bola Na bola Ele bateu de lado Ele chegou a quebrar o... Vai agora é a vez Vem na cabeça Thiago Se tudo vai errar eu vou acertar então Vai lá molecada Eu acho que vara Eu também Eu nunca nem atirei com esse bagulho Vai Eu tenho medo de bater Eita porra Fulou a mesa parece aí Mas acerta aí Acertou eu que acertei Acertou nada Ela soma você viu Vai 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 Ela entra de... Entra de... Essa aqui é minha Ela sai lá na rua de trás Sai daí ô filho de uma égua Essa definitivamente Fulou animal desse jeito Ó o Beto Carreiro Beto Aeee Aeee Meu Deus criado o sítio Você acertou agora você vai ver o sítio Paradão Headshot Troca de aborba Headshot Acabou o vídeo Acabou o vídeo Acertou Não precisou nem jogar Vai que eu erro né Vai O Vitão último vídeo que teve 6 vídeos né Aqui ó O Vitão tá roubando Tá levando a melancia pra casa Fica quieta Fica quieta Pra fazer supa pra minha filha Olha eu nem sei pôr Safia nem toma supa ainda É Tá leite materno Puxa esse bagulho virado pra lá viu Ó Pra baixo Tranquilo Você não viu Eu sou caque agora Você esqueceu? Eu tô aula disso aqui Ó o Beto Carreiro Vou começar com a melanzinha na cabeça Taca red Nossa sim É valendo milão também? Não aqui não é valendo milão Ó É que não é valendo dinheiro em Mc Donald Pera aí A primeira flash que a gente jogou Não tinha essa ponta aqui ó Ah mas eu quero acertar com essa Com essa É Deixa eu tentar mais Varadão Seu vídeo fica legal mano Então vai com essa Deixa eu fazer seu vídeo ficar legal Que isso Desgrama o seu flash do carai Ele não consegue acertar Ele fica bravo ó Não Eu vou acertar Olha o que que ele tá segurando É por isso que ele vai Ele vai pra baixo Aí ele vira com o dentão dele Fila da mãe Mas você não sabe que tá errando Você tá cuidando com o dedo aqui Ela faz assim ó Então você não explicou antes E se você não tá acertando Você tá virando com o dentão assim ó Deixa eu dar mais um e tal Ah eu que tô pronto Eu ia aprender Eu acho que esse vídeo tinha que ser mais informativo Do que Não É o melhor Melhor da casa Sou eu né Eu? Obrigado Um converseiro Nossa até assim ele é Não cara não É difícil mano Vou com essa daqui agora Você não foi nem uma vez ainda? Foi uma vez Errou né Só eu que acertei Você acertou e errou tem isso? Ah eu não posso Cuidado Sacadiça Maria linguiça Iiiiiiii Certo mas não acerto Tudo ruim Vai eu tô de próximo A boquinha é a cabeça pesada Fendeu na hora Tem que ter uns 6 arqflash dele Vias pegou só o corpo dela viu Vai que eu tô de próximo É isso aí Ah eu? Eu não cheguei ainda Vai Renan Vai deixa o bicho Não me dá isso que é perigoso Você vai cortar o dedo Não presta o barba Do jeito que você tava com o dedo ali Olha a gente que acertei Vai olha Se liga Se liga Ooooooo Agora que começa Olha eu acertei Ah não Olha eu também não Ah não Olha a gente que acertei Renan Só arrancou a clasca Segura segura Ai Olha Você reconhece que eu vou que Deixa agora é o seguinte Vou colocar duas melancia Vai Ah pra ver se vara duas Pra ver se vara duas Vai 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 de novo Tá louco em vista Tá cortando Aí ó Acertei Ah não deu nem tempo Acertei as duas moleque Acertei as duas Não chegou a varar uma De pertinho também De pertinho o que? De pertinho de melancia Vai que é o próximo Pô tirou a chorar Não tirei ainda viado Acabou de acertar Se eu não tacar mais uma vez Eu vou embora Não acertei nenhuma Acertei as duas Mas não furou nenhuma Agora eu vou com a Não com a cabeça não né Não dá né Vai Agora eu vou com a Gillette Prestou Barba Aqui ó Gillette Prestou Barba Mac 3 Vai dar uma variada Gillette Ixi Morte à parte Pode tacar na coxa d'água lá em cima Opa tem uma coisa ali Tem Rapaz Ah não 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 Vai pegar seu tênis Vai eu Eu então É original isso aí Eu sei o que é É original tênis É Viado vai rasgar tudo Olha lá ó Mas se você quiser eu miro no tênis Ou você quer que eu mirar melancia Não É original mesmo É original mesmo Comprar lá no tênis Sério? Viado tu vai ficar sem tênis viado Viado Nossa Cadê a ponta Cadê a ponta? Aqui é 700 barão Que pega no pano Imagina se pega nos olhos Eu mirei na sola Ele vem pra caralho Mas hoje não hein É original? Não é original não Aqui é a dívida né Só só na melancia Não acerta Pega o super bonde que fica bom Não é gente vai Comprar o tênis ali Olha gente é cera agora Vem na melancia hein Pega o rack Eita pega Pega tá Pega Thumb 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 O Poço Nossa esse lindo Olha o Homem macaco Homem macaco Correndo atrás de mim Oi Elton Dá comida pros seus filhos É o Homem macaco Correndo atrás de mim Vem ele o cameraman dele Eu que sou o gordo Tô de dieta ó a man Tá docinho um boquinho Nigol de fruta? um pedaço, parece melão, um minutinho para comer a melancia um minutinho de silêncio olha lá mulecado, gilete de peça ou barba patrocina a marca 3 patrocina a nós deixa o camão todo molhado em melancia arremesso de vara? lá Julinho Jesus Maria José chegou a fazer a barulha chegou a subir a bicha ela vai riscando tudo é o bocadinho isso aqui cheirava lasquinha olha que apagóis né mano essa flecha aqui mano, ela é muito forte tipo você tem que acertar no centro dela mesmo senão ela vai aí ela sai né vem no cerninho mesmo vai 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 vem na cabeça a última, a última hein vem no tórax tá isso até que enfim pegou só lá uma balança doce viu o jeito que entra entra pra deixar no triângulo essa daqui só riscou só bicho e ela entra e não sai de novo ó não sai né não peraí peraí pra cá só que é ela você segura então ó aí ó como com a cabeça funciona mais que duas ué 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 tchau brabo seguinte brabo hein vamos ver se hoje é o dia de sorte com a gente cê é doido? tá louco não tô nem vendo ó o negócio sumiu com as duas horas ali em cima eu já esperei nem chegar né eu já peguei a gente fica os galãs 1,2,3, mira pra lá ó vem mira pra lá ó só aí eu fiz eu fiz isso é sem a ponta assim mas cê viu como é que assusta? mata como que assusta olha o truque que sujou de novo? olha aqui de novo de novo de novo na rua 1 2 3 4 5 6 8 9 10 você é louco de baixo ali 10 segundos voando vai cair no carro de novo não deu cagada agora cê viu não é cara não faz assim não faz assim casa ó eu vou deixar o renan fazer um suquinho de melancia agora vamos cortar se eu comer logo nem vou deixar para o renan renan vai é que essa não acertei essa sua missão é rachar essa melancia para comer o cerninho dela bem o anodinha anode vai lá renan vai ver olha olha só até na madeira ela veio aqui ó só cortou a mesa parece que você fez até um pouquinho de suco aqui ó o rachado que fez aqui na rachada eita filho que eu manda uma boquinha vai tá me deixa longe de criança eu vou separar os dois copos lá embaixo para fazer é mesmo vai lá gás e vai lá para cima lá rapaz acabou o vídeo acabou o vídeo gente acabou ó não eu acho que não varou porque a gente acerta aqui e a ponta ela dizia né me esvia mas eu acho que acertar no centro certinho várias duas viu agora ela sai do trajeto ela sai do trajeto mas ó as de raspão que a gente acertou tá vendo mano foi louco hein melancia versus arco de recurvo 60 libras bagulho louco né aprovado com sucesso deixe nos comentários aí o que que vocês acham de comer um sucão versus abacaxi versus abóbora né cara versus sei lá versus alguma coisa frutinja frutinja com arco com o meu lanço com o guardado é a gente a gente cuidado nossa você não sabe nem cortar melancia né pouco não cara corta certinho corta no meio agora e uma talhada uma talhada e não é frutinja não cara aí qual que pega no meu dedo ave maria moleque cara aprende a cortar melancia com o vitor aí e aprender vai lá no meu canal lá que eu fiz um tutorial vai lá no canal que ele fez um tutorial como cortar melancia na casa do vídeo é esse nós estamos juntos quem gostou deixa o joinha valeu falou e aí